Uma ótima tarde, aqui é o Adriano Nalin, mais uma vez, família Nalin, revideração, fazendo uma revisãozinha mecânica aqui numa braça de 14 quilos, olha só a ferrujinha, vou passar uma escova aqui, tirar essa ferruge, passar uma tinta, vai durar um pouquinho mais, trocamos a mecânica dessa máquina, tava arrancando o rolamento, já tinha, já tinha, 4 anos de uso, mas já tinha entrado água no câmbio, arrancando o rolamento, revisão mecânica, transmissão original, retentor, rolamento, fez a revisãozinha. Na hora de montar, sempre faço isso, esqueci de fazer antes, tá vendo aqui, ó, o buraquinho do motor, para entrar justinho, ó, justo, né? O que que eu faço? Uma broca 12, aqui é uma broca 12, uma paratadeirinha, bilongo ele aqui, ó, ó, consigo essa folguinha aqui, ó, uma folguinha, essa folguinha, pouquinha coisa, fazendo os dois isso, nos dois, pra que isso? Pra aliviar um pouco a correia, pra durar um pouquinho mais a máquina, isso aí ajuda a não estourar aqui, ó, porque essa correia elástica estoura, estoura aqui o fundo do câmbio, então eu folgo um pouquinho, não vai dar problema, é pouquinha coisa, eu consigo também, se for necessário, esticar um pouquinho ela, eu vou ajudar ela a durar mais, eu quero que dure muito, eu quero que acabe a máquina e fique a mecânica, é isso que eu quero, é isso que vai ser.